A CIDADE NO BRASIL 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 um sali áz que baça amada arpa das ponderou o larga que o ranar na ilha duchar que ta que as a menina para nada da ilha de marquer gator gator por deham de o coche de que a larga que se gomata do salapada a chumale Pita-ji, é fácil. Sim, bêta, 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 bêta. Baiô, você tem que irá com você, pai. Você vai lá. Baiô, você vai lá. Pita-ji, você disse que nós não vimos hoje em dia, não. O que é isso? Sim, sim, sim. Tchau, cara. Mas... Como vem? A person que lhes disse no fim. Como que? Como que lhes disse no fim? Nós não podemos falar sobre tudo. Porque no futuro, vem lá na Terra. Coloco! 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 Coloco. E aí 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 Vamos, vamos, vamos! O que você quer comer, irmão? Vamos comer! Então vamos comer! Vamos! Se você não pode me descer, não me descer. Se você não me descer, não me descer. O que você descer, irmão? Não me descer. Você disse que estamos tão longe. Então não me descer, irmão. Não me descer, irmão. Não me descer, irmão. Eu não me descer, irmão. Eu não tenho nada. Eu tenho certeza que isso vai ser mais forte. Eu digo que isso vai ser mais forte. Eu digo que isso vai ser mais forte. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Dona a cara tentando. E só uma outra coisa. Vamos ver o chával nunca. Não vai ver a rua. Não, eles irão sair da rua. Não disse, não disse? Mano, eu tenho saído. Sim, eu vou pegar. Eu não quero pegar ele aqui. Mas ele vira, então ele morreu ou não? Sim, morreu. Não disse ele, ele vira. Não dá pra cá. Polis, polis. Ah, ah, ah. Salam, sir! Ah, ah, ah! Ele foi embora! Chakdar! Os carifes foram salam. Se ele foi salam, ele foi salam. Ele foi salam! O que? Ele foi salam? Os carifes foram salam? Mestre! F merda-f merda-f merda! O que é que o dorado ficou? Chakdar é o que chakdar. O que é o ramo que era? Ah! Ah! Que não! O que é? O que é que? O que é? Como não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.